E as cidades de Aracaju em Sergipe, Feira de Santana na Bahia e Franco da Rocha em São Paulo vão receber investimentos da iniciativa privada em iluminação pública. A previsão de investimentos é de mais de 570 milhões de reais em 13 anos. 1 milhão e 400 mil pessoas devem ser beneficiadas. Os contratos devem gerar uma economia média de 40% para as prefeituras. Isso significa que nós alcançamos uma expertise técnica que permite dar segurança ao investidor que não está pensando no Brasil para daqui a seis meses ou daqui a um ano. Está pensando no Brasil a média e longo prazo. Todos nós vamos ganhar com isso. A população que passa a ter um serviço de qualidade, a prefeitura que passa a ter a tranquilidade na prestação do serviço à população e no empresário que vai ter o retorno do seu investimento dentro de taxas, eu diria, civilizadas. Obrigado.